Smart Drink, tem de laranja e hortelã e tem de limão e hortelã, tá aqui ele, difícil falar que o Energia Performance é meu xodó, porque eu amo todos, eu amo todos, esse aqui também é outro xodó meu, todos aqui são meus xodós. Isotônico é uma coisa que eu já passei por muitos isotônicos naturais, artificiais e eu levo dose extra dele porque eu não quero parar num posto de gasolina e ter que pegar um isotônico de baixa qualidade com maltodextrina, então eu saio de casa com o Smart Drink, se ele acabar eu tenho dose extra para continuar com o Smart Drink até o fim. Esse aqui eu uso duas colheres dosadoras dentro da minha garrafa de 700ml e às vezes se o treino é muito longo e eu não quero parar para abastecer, eu coloco três dessas aqui e aí tomo goles menores, sendo que tomo um golinho de isotônico, tomo água junto, é importante levar os dois. O Smart Drink é uma forma inteligente com um propósito simples, hidratar e repor nutrientes, minerais, eletrólitos e a energia de forma rápida, ou seja, aqui tu tá repondo energia e hidratação, tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e isso é importante porque a gente precisa repor energia durante atividades com coisas leves, não adianta a gente só ter alimentos pesados, e nada melhor do que o Smart Drink que absorve mais rápido do que água para tu ir repondo a energia junto com a hidratação. Então o Smart Drink ele vai repor energia e hidratação, ele é refrescante sem agredir o seu organismo e sem excessos, pois atletas e esportistas precisam de algo para se hidratar de forma segura e que os ajude a ter um melhor desempenho. Assim como outras formulações da alquimia da saúde, o Smart Drink hidro tem a sua fórmula baseada na filosofia ayurvédica, sendo o primeiro no Brasil a utilizar óleos essenciais com efeitos terapêuticos para a recuperação física. Viram como o gel ajuda na recuperação? Usar o Smart Drink vai te ajudar na recuperação também? Ele é de fácil assimilação, absorção mais rápida para atletas e esportistas, sem grandes quantidades de açúcar e sal, ele é refrescante, não tem corantes e conservantes. Ele é sem glúten e contém palatinose, então tem um pouquinho de palatinose aqui também. O segredo está em utilizar os ingredientes puros e naturais de forma inteligente. Ele tem os óleos essenciais cítricos, que são conhecidos pelo potencial antioxidante, combatendo a formação de radicais livres durante o exercício, otimizando a resposta e diminuindo o tempo de recuperação, além de apresentar propriedades anti-inflamatórias, atividades cardioprotetoras, neuroprotetoras e antibacterianas. Enquanto o óleo de hortelã, de acordo com estudos, pode trazer benefícios para o desempenho esportivo ao reduzir a concentração de lactato no sangue após a corrida. Mais uma vez, redução de lactato vai te ajudar na recuperação. A palatinose, você já conhece que é uma fonte de carboidrato eficiente que está aqui dentro. Tem o magnésio também, que é a suplementação do magnésio em atletas, pode melhorar a função muscular e acelerar o processo de recuperação, melhorando o desempenho geral do atleta. Viram como quando eu estou falando de suplemento, não é só o momento, é o antes, é o depois, é sem efeitos colaterais. Por isso que é importante escolher um bom suplemento. O cálcio é o principal mineral que atua na formação de massa óssea. O cálcio também possui um papel especial na contração muscular, sendo que o consumo em níveis adequados, aliado a uma dieta saudável, demonstrou um grande ganho de massa magra e aumento da resistência. Ele tem citrato de potássio também, e estudos demonstram que a suplementação de potássio diminui a resistência à insulina, podendo dessa maneira também promover a diminuição dos níveis da pressão arterial. Possui vitamina C também, que durante o exercício de alta intensidade ou de longa duração, ocorre a produção de lactato, que resulta na produção de radicais livres. Tais moléculas podem interferir no desempenho do atleta, levando à fadiga. Aí que entra a vitamina C, que está presente na categoria dos antioxidantes esvarredores, que impedem que os radicais livres ataquem as suas células. Não é só o momento do treino, vou repetir mais uma vez, é pós-treino também. Açúcar mascavo, a composição, palatinose, citrato de sódio, óleos essenciais de laranja, óleos essenciais de hortelã, magnésio, cálcio, ele não contém lactose. E assim, adultos acima de 19 anos para consumir esse produto é a recomendação de uso. Diluir duas colheres aqui em meio litro, é o que eu falei para vocês, né? Eu faço duas colheres em 700 e às vezes 750, quando a garrafinha sai bem cheia, e às vezes eu coloco 3, porque aí eu tomo um pouquinho menos e o treino é mais longo e eu não quero parar para fazer o reabastecimento. Falei dos óleos essenciais que tem aqui, mas eles têm uma leve mudança quando muda o sabor, né? Esse aqui é o de limão, então, quando é o de laranja, mudam os óleos essenciais, mas com a mesma qualidade também. Outra estratégia que eu tenho agora, o treino é muito longo, o treino é muito duro. Eu sei que contém palatinose aqui, mas eu não quero estar a todo momento tomando um gel de palatinose, ou não tomar muito palatinose. Eu quero porque o gel de palatinose, ele vai dar toda essa dose de palatinose. Então, ele vai levantar o astral, ele vai fazer com que tu vá muito bem depois de tomar, depois dele estar sendo absorvido pelo teu corpo. Mas eu gostaria também, eu gosto também, de em pequenas quantidades ir ingerindo a palatinose também. Não só com o que contém aqui dentro, ou com o gel que é a grande quantidade em alguns momentos. Então, se o treino é muito longo, eu faço um aporte de palatinose aqui dentro. Da seguinte forma, com a palatinose da alquimia. Então, eu coloco mais uma colherinha de palatinose, e se for 6, 7 horas de pedal, muito esforço, aí eu coloco até duas. Olha esse gráfico aqui, é muito legal como o açúcar sobe, e como a palatinose não sobe. Por isso que é o baixo índice glicêmico. Não adianta dar esse pico e baixar, ele tem que vir liberando e te manter com energia por mais tempo. Vai ser fundamental para a performance dentro do exercício e na recuperação também.